Música Olá, no NBR entrevista de hoje vamos falar sobre a vacinação contra o HPV. Este ano o foco são as meninas de 9 a 11 anos de idade. Nossa convidada é Carla Domingues, que coordena o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom, então vamos começar explicando o que é o HPV e qual é a relação com o câncer do colo de útero. O HPV é um vírus denominado papiloma vírus humano que se contrai com contato com as mucosas. Geralmente, principalmente, aliás, com a atividade sexual, mas também pode ser transmitido durante o parto da mãe para o filho. E quais são os números da doença aqui no Brasil? É muito preocupante. O papiloma vírus humano, o HPV, é responsável por 15 mil casos de câncer do colo do útero e que leva a 5 mil mortes por ano. Isso é um número alto para a população feminina aqui no Brasil? Sim, muito alto. Para você ter ideia, é o terceiro câncer que mais mata no nosso país. Agora, como é que se dá a prevenção? É só por meio da vacina? A vacina é o principal mecanismo de proteção, mas também deve-se manter a utilização da camisinha durante as atividades sexuais e, principalmente, a mulher, a partir dos 25 anos, fazer o Papa Nicolau todos os anos. Bom, você falou, então, que a estratégia agora do Ministério da Saúde é o foco na prevenção. Então, o que está sendo planejado? No ano passado, nós vacinamos as meninas de 11 a 13 anos e, esse ano, a nossa população-alvo são as meninas de 9 a 11 anos, que devem tomar a vacina, a primeira dose agora, e daqui a seis meses, em setembro, tomar a segunda dose. Agora, por que essa faixa etária? O que isso representa? Por que? Porque é nesse momento que a menina ainda não teve o contato com o vírus do HPV, né? Porque ela ainda não iniciou a atividade sexual. Então, o organismo vai ter capacidade de produzir mais anticorpos e, quando essa menina entrar na fase adulta e começar a ter atividade sexual, ela já vai estar protegida. Por isso, a necessidade de vacinar as meninas agora, enquanto elas ainda não tiveram contato com o vírus do HPV. Agora, essa vacina só tem eficácia se forem cumpridas as etapas, não é isso, doutora Carla? Isso, né? É uma vacina altamente eficaz e se espera proteger 98% dos cânceres do colo de útero, dos tipos 16 e 18, que são os mais perigosos. Então, se a menina tomar as duas doses, essa de agora e a segunda dose em setembro, ela estará protegida com 70% dos tipos de câncer do colo do útero. Qual deve ser o intervalo aí entre essas doses? O mínimo de seis meses. Sim, foi assim então no ano passado, né? Começou com esse primeiro grupo, não é isso? Exatamente. No ano passado, nós vacinamos 100% das meninas na primeira dose de março. Já na segunda dose, nós tivemos uma cobertura de 60%. Portanto, as meninas ainda de 12 a 13 anos, que só tomaram a primeira dose, podem procurar um posto de saúde porque elas também devem ser vacinadas. Porque só com essa segunda dose é que elas estarão efetivamente protegidas. Agora, por que é que a primeira dose foi 100% e a segunda dose já foi 60%? Como é que se explica isso? Não tem dois fatos que nós estamos analisando. O primeiro é que a primeira dose foi feita quase que só nas escolas. Então, os profissionais de saúde levaram a dose para se vacinar as meninas no colégio. A segunda dose, a gente já estava recomendando que fosse nos postos de saúde. Então, muitos pais ainda não levaram as meninas para tomar vacina. Mas também aconteceram alguns eventos adversos, né? Que as meninas ficaram com medo de tomar a vacina, tiveram desmaios, fraqueza nas pernas. E isso criou-se um mito de que a vacina faz mal. Mas é uma vacina muito segura. Ela é utilizada em 50 países. Já foram aplicadas mais de 180 milhões de doses. Então, comprovando a segurança dessa vacina. Ela é recomendada pela Organização Pan-Americana da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde e pelos vários órgãos de controle de segurança da vacina que indicam que essa vacina deve continuar sendo utilizada. Aliás, ela é o principal mecanismo de proteção contra o HPV. Então, possível reação, isso aí são casos mínimos. É. O que acontece? O adolescente, geralmente, por medo da injeção, ele acaba desmaiando e tendo essas fraquezas nas pernas. Mas é uma reação psicológica. E não é um efeito adverso da vacina. Então, o que a gente recomenda? Que a menina deve ficar sentada, pelo menos 15 minutos, né? Para ela não ficar ansiosa e não correr o risco de ter complicação. Mas se ela tiver a vacinação desta forma, ela não vai ter nenhum efeito colateral e ela vai estar muito protegida. Agora, doutora Carla, muitos pais têm receio dessa vacina, porque há também a questão cultural, a questão da iniciação sexual da adolescente, enfim. Tem muita gente que pensa que isso pode acelerar o processo, né? Os dados, não só do Brasil, mas de outros países que já utilizaram a vacina, não mostram isso. Muito pelo contrário. Quando você está aplicando uma vacina, que é uma forma de prevenir, é o momento de você conversar com a sua filha, de você estar discutindo a questão da prevenção, do cuidado com o corpo dela, da utilização adequada da vacina. E não acredito que uma vacina vai ser um mecanismo de estimular a atividade sexual. Até porque ela não vai proteger contra todos os outros vírus que hoje têm transmitido sexualmente. O HPV, por exemplo, que não tem vacina. Então, não é porque ela tomou vacina de HPV que ela estará protegida contra as demais doenças sexualmente transmissíveis. Por isso que ela deve, sim, tomar a vacina como mecanismo de proteção. E o dia que ela tomar a decisão de iniciar a sua atividade sexual na fase adulta, ela já estará protegida. Mas, mesmo assim, ela ainda deve continuar utilizando a camisinha, porque nós ainda temos vários outros tipos de vírus que podem ser transmitidos com contato sexual. Bom, então, os pais não são obrigados a vacinar, a levar as filhas para vacinar. Mas o que tem que pesar nessa decisão é a questão da saúde, a prevenção. Com certeza, né? Eu acredito que a vacina hoje é um direito da saúde da sua filha, que o pai com a sua responsabilidade de pensar no futuro dela, para uma doença que acomete 15 mil mulheres por ano, que mata 5 mil mulheres, portanto, nós estamos tendo a oportunidade de ter uma geração livre da doença do câncer do colo do útero. Então, todo pai deve pensar como cuida da criança, levando para tomar as vacinas, como cuida, recomendando todo o seu cuidado da alimentação. A vacina nessa fase do adolescente também deve ser pensada como mais um cuidado da sua filha, um direito que ela tem e um benefício que hoje é distribuído gratuitamente no SUS, e disponível nas 36 mil salas de vacinas do nosso país. Bom, essa vacina é produzida aqui no Brasil, já é produzida por aqui? Nós temos um acordo do laboratório privado, né, que produz a vacina quadrivalente, que é essa que nós estamos utilizando, com que tem quatro vírus, né, o 6, o 11, o 16 e o 18, e ela em breve será produzida pelo Instituto Butantan. Então, vai ser uma vacina produzida nacionalmente, como outras várias que nós já temos, né, garantindo, assim, uma produção nacional, a sustentabilidade do programa e que a gente possa imunizar ainda muitas meninas no futuro próximo. Em relação a outros países, eles também estão adotando esse mesmo procedimento? Sim, a maioria dos países hoje já estão utilizando o esquema que nós chamamos de estendido, né, de zero a seis meses. Inclusive, o próprio laboratório produtor da vacina hoje já recomenda, embula essa utilização das meninas abaixo de 13 anos tomarem zero e seis. Bom, o ano passado foi tomada a primeira dose. Quem não tomou a segunda dose no ano passado, tem a oportunidade agora para tomar também? Sim, com certeza. Elas devem procurar os postos de saúde. Se a vacinação for feita na escola, a escola também vai oferecer para as meninas de 12 a 13 anos. Inclusive, aquelas meninas que hoje tomaram com 13 anos, mas que hoje já completaram 14, também têm direito a tomar vacina. Então, é importante que a gente convença a população da necessidade de completar o esquema vacinal, porque só com essas duas doses que as meninas estarão protegidas. Se ela já passou mais de seis meses, não tem problema, não precisa começar o esquema vacinal novamente, ela só vai tomar essa segunda dose e estará protegida contra 70% dos tipos de HPV que causam câncer do colo do útero. Agora, como é que vai ser essa vacinação por todo o país? Vai ser nas escolas, vai ser também nos postos de saúde? Como é que é essa parceria aí para colocar tudo isso em prática? Isso. Nós hoje temos 5.600 municípios brasileiros e cada município está definindo qual a sua melhor estratégia. Alguns vão fazer só na escola, outros vão fazer na escola e no centro de saúde e outros só no centro de saúde. Portanto, é importante que os pais perguntem na escola da sua filha se lá vai ter vacinação, caso isso não aconteça, que leve a menina para tomar vacina nos postos de saúde. O importante é que ela seja vacinada. Vocês observaram que ao aplicar vacina nas escolas o alcance foi maior? Sim. Isso são dados importantes que nós temos avaliado junto com serviços de saúde e pela experiência de outros países, que aqueles municípios que levam vacina na escola conseguem atingir melhores coberturas, porque os pais estão trabalhando, as meninas às vezes acabam não indo sozinhas para o centro de saúde. Então, é uma oportunidade de a gente encontrar todas as meninas reunidas e fazer a vacinação. Então, por isso o Ministério está recomendando para aqueles municípios que puderem levar vacina, tiverem condições de fazer, que o façam, porque é dessa forma que a gente consegue elevar as coberturas vacinais. Quem já tem a doença não tem vacina por enquanto, né? Exatamente. É uma vacina de proteção, ela não é tratamento. Portanto, quem já tem o HPV, ela não deve tomar como achando que vai curar o HPV. Mas pensando que é na questão da proteção, mesmo as mulheres que puderem pagar na clínica privada, se recomenda porque nós temos vários tipos de HPV que estão incluídos na vacina. Mas não como tratamento, e sim como prevenção de outros tipos que ainda ela não adquiriu. Bom, para as meninas, né? Que tipo de documento elas devem levar para poder receber essa dose aí da vacina do HPV? A caderneta de vacinação, sempre que se for ao centro de saúde, é importante levar, porque é onde vai estar registrado, e um documento que comprova a idade da menina, né? Esses dois documentos serão necessários e basta isso, né? Lembrando que sempre que procurar um serviço de saúde, deve-se levar a caderneta de vacinação, porque é uma oportunidade para se analisar não só a vacina HPV, mas outras vacinas que também estão disponíveis no calendário de vacinação. Hepatite, tétano, tipo se viral, que o sarampo, né? Que hoje está tendo um surto no Brasil, tendo surto em outros países. Então, é uma chance de se proteger a saúde da sua filha. Bom, só para reforçar, né? A vacina não substitui a realização dos exames preventivos e nem a dispensa aí do uso da camisinha nas relações sexuais. Exatamente, né? Quando essa menina se torna adulta e começa a ter a sua atividade sexual, ela deve continuar utilizando a camisinha e a partir dos 25 anos o Ministério recomenda o exame Papanicolau. É mais uma ação nessa busca da gente diminuir essa doença que é tão impactante para o nosso país, que acomete principalmente as mulheres na sua idade produtiva, entre 45 e 55 anos, quando elas ainda estão com crianças pequenas, né? E é realmente um problema muito grave, né? Quando a gente tem uma pessoa doente na família. Então, a oportunidade que nós estamos tendo de ter uma geração livre dessa doença. Tá certo, então. Muito obrigada pelas suas explicações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez. Bem, outras informações então no site do Ministério da Saúde. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música